Olá, meu nome é Luiz Coelho, eu sou o pesquisador do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, no Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e em parceria também com o laboratório Lecar, Laboratório de Cartografia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos produzido alguns produtos relacionados ao enfrentamento à Covid no âmbito de ferramentas de geoinformação. Um dos produtos que nós temos feito é a elaboração de uma série de indicadores que permitem, a partir de dados demográficos, notadamente do censo, mas também a partir de outros indicadores desenvolvidos aqui no IPP, verificar as áreas de maior vulnerabilidade à expansão da Covid no território do município do Rio de Janeiro. Esse foi um trabalho inicialmente começado aqui no Instituto, a partir somente de dados sociodemográficos do censo e do IDS, que é um indicador de desenvolvimento social, e agora com o apoio do laboratório da UERJ, com mais pesquisadores envolvidos, nós estamos estudando a possibilidade de cruzar esses dados com outros indicadores de vulnerabilidade, como a proximidade ao transporte público, outros fatores sociais que não tinham sido trabalhados, bem como melhorar um pouco a abordagem estatística que nós temos utilizado. Esses indicadores começaram a ser desenvolvidos no mês de fevereiro, um pouco antes da chegada mais efetiva da pandemia no Brasil, e eles visavam justamente tentar conhecer como se desenvolve o nosso território municipal e os lugares que seriam mais suscetíveis ao espalhamento da doença. Além disso, nós temos desenvolvido o mapeamento dos casos, a partir dos boletins do UESUS, não só dos casos confirmados, mas também dos casos suspeitos, na tentativa de identificar padrões de espalhamento da doença ao longo do espaço e tentar depurar os nossos indicadores sobre a questão das vulnerabilidades. Nós temos desenvolvido, por último, também uma pesquisa em cima da contaminação a partir das principais redes de transporte, não somente os indicadores mostrando a vulnerabilidade nesses espaços, mas também como a doença se espalha a partir das próprias redes de transporte, especialmente as de massa, como os trens metropolitanos, como os veículos leves sobre trilhos e os ônibus, principalmente os ônibus articulados, os biarticulados, o sistema chamado BRT. Trata-se de uma pesquisa que não é do campo das ciências biológicas nem da medicina, mas é uma pesquisa relacionada e ela tem sido utilizada, inclusive, para informar os órgãos de saúde do município do Rio de Janeiro sobre melhores ações a tomar no sentido de desinfecção, de prevenção, de alocação de recursos e de tantas outras coisas, não somente na predição, mas no acompanhamento do desenvolvimento e no acompanhamento da evolução da pandemia ao longo do espaço. E a expectativa que nós temos é de que talvez tenha sido possível evitar alguns casos, direcionar algumas ações públicas ou pelo menos conscientizar parte da população de uma maior vulnerabilidade ou de lugares que necessitam de um olhar especial do poder público. E estamos à disposição para maiores esclarecimentos, não somente sobre essa pesquisa, mas também em relação a diversas outras pesquisas nos websites que estão aí indicados, relacionados ao Instituto Pereira Passos e também ao Programa de Engenharia Cartográfica da UERJ, ao Laboratório de Cartografia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto